Que São Bento quebre agora toda maldade, inveja, bruxaria e pragas que jogaram sobre você e sua família. Oremos. Ó glorioso São Bento, Pai e protetor dos fiéis, me ouça nesta hora em que clamo pela tua ajuda divina para afastar da minha vida os inimigos que me rodeiam. São Bento, peço que afaste e mande para longe todos os meus inimigos de uma vez por todas e para sempre, em nome do sagrado sangue de Jesus, que tem poder e não permitirá que eles retornem. São Bento, com tua poderosa intercessão junto a Deus, peço que me concedas a força e a coragem necessárias para resistir ao ataque do inimigo, que busca tirar minha paz a todo momento com suas artimanhas e engano. Que teu santo nome e tua presença me livrem de todas as ciladas e armadilhas que o mal tenta colocar em meu caminho. Que a tua luz brilhe em meu coração e me guie pelos caminhos da verdade e da justiça, para que eu possa viver em paz e harmonia com todos. Que a tua proteção divina me envolva e me mantenha a salvo de toda maldade e da inveja dos meus inimigos. Que tu me concedas a paz e a tranquilidade que tanto busco, para que possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem insegurança. Ó São Bento, tu que enfrentaste o mal com bravura e confiança em Deus, ensina-me a seguir o teu exemplo e a resistir ao ataque do inimigo com fé e determinação. Que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer as tentações do mal. Que a tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria. Que a tua bênção me acompanhe em todos os momentos, para que eu possa sentir a tua presença em minha vida e ser protegido e amparado por tua poderosa intercessão. Ó São Bento, ajuda-me a encontrar a paz e a harmonia que tanto busco em minha vida. Que tua oração me ajude a mandar embora, de uma vez por todas, todos os inimigos que me atormentam e me perturbam. E que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho. São Bento, que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor, livre de todas as angústias e preocupações que me afligem. Que tua oração me traga a tranquilidade e a serenidade de que tanto preciso para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus está sempre comigo. Ó São Bento, tu que és o santo da paz e da justiça, ouve a minha prece e intercede por mim junto a Deus. Livra-me de todos os males e perigos e ajuda-me a seguir em frente com fé e confiança, para que possa alcançar a felicidade e a realização que tanto almejo. Ó glorioso São Bento, Pai e protetor dos fiéis, me encontro hoje diante de ti com meu coração cheio de angústia e dor. Clamo por tua ajuda divina para afastar da minha vida os inimigos que me rodeiam e que tanto me perturbam. Glorioso São Bento, com tua poderosa intercessão junto a Deus, peço que me dê a força e a coragem necessárias para resistir ao ataque do inimigo. Eu sei que, sem a tua ajuda, sou fraco e vulnerável. Sem ti para me proteger, sou presa fácil para as garras do mal. Ó São Bento, com tua presença poderosa e tua luz divina, livra-me de todas as ciladas e armadilhas que o mal tenta colocar em meu caminho. Que teu santo nome seja um escudo protetor contra todo o mal que se aproxima de mim. Que tua presença seja um farol que me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que possa viver com a paz de Deus. São Bento, peço que tua proteção divina me envolva e me mantenha a salvo de toda a maldade e da inveja dos inimigos. Sei que nossos inimigos são muitos, mas com tua intercessão sinto a força para enfrentá-los de frente e mandá-los para longe de uma vez por todas. São Bento, concede-me a paz e a tranquilidade que tanto busco para que possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem insegurança. Ó São Bento, tu que enfrentaste o mal com bravura e confiança em Deus, ensina-me a seguir o teu exemplo e a resistir ao ataque do inimigo com fé e bravura. Que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer as tentações do mal. Que a tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria. São Bento, que a tua bênção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida e ser protegido e amparado por tua poderosa intercessão. Ó São Bento, que a tua oração me ajude a mandar embora, de uma vez por todas, todos os inimigos que me atormentam e que me perturbam. E que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho. Que tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor, livre de todas as angústias e preocupações que os inimigos produzem. Ó São Bento, tu que és o santo da paz e da justiça, ouve minha prece e intercede por mim junto a Deus. Livrai-me de todos os males, livrai-me de todos os inimigos, afaste todos os inimigos de mim, mande todos para longe e que eles nunca mais se aproximem de mim. Eu creio, já está feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó glorioso São Bento, Pai e protetor dos fiéis, me ouça nesta hora em que clamo pela tua ajuda divina para afastar da minha vida os inimigos que me rodeiam. São Bento, peço que afaste e mande para longe todos os meus inimigos de uma vez por todas e para sempre, em nome do sagrado sangue de Jesus, que tem poder e não permitirá que eles retornem. São Bento, com tua poderosa intercessão junto a Deus, peço que me concedas a força e a coragem necessárias para resistir ao ataque do inimigo, que busca tirar minha paz a todo momento com suas artimanhas e engano. Que teu santo nome e tua presença me livrem de todas as ciladas e armadilhas que o mal tenta colocar em meu caminho. Que a tua luz brilhe em meu coração e me guie pelos caminhos da verdade e da justiça, para que eu possa viver em paz e harmonia com todos. Que a tua proteção divina me envolva e me mantenha a salvo de toda a maldade e da inveja dos meus inimigos. Que tu me concedas a paz e a tranquilidade que tanto busco, para que possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem insegurança. Ó São Bento, tu que enfrentaste o mal com bravura e confiança em Deus, ensina-me a seguir o teu exemplo e a resistir ao ataque do inimigo com fé e determinação. Que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer as tentações do mal. Que a tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria. Que a tua bênção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida e ser protegido e amparado por tua poderosa intercessão. Ó São Bento, ajuda-me a encontrar a paz e a harmonia que tanto busco em minha vida. Que tua oração me ajude a mandar embora, de uma vez por todas, todos os inimigos que me atormentam e me perturbam. E que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho. São Bento, que a tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor, livre de todas as angústias e preocupações que me afligem. Que tua oração me traga a tranquilidade e a serenidade de que tanto preciso para enfrentar os desafios da vida com a certeza de que Deus está sempre comigo. Ó São Bento, tu que és o santo da paz e da justiça, ouve a minha prece e intercede por mim junto a Deus. Livra-me de todos os males e perigos e ajuda-me a seguir em frente com fé e confiança para que possa alcançar a felicidade e a realização que tanto almejo. Ó glorioso São Bento, pai e protetor dos fiéis, me encontro hoje diante de ti com meu coração cheio de angústia e dor. Clamo por tua ajuda divina para afastar da minha vida os inimigos que me rodeiam e que tanto me perturbam. Glorioso São Bento, com tua poderosa intercessão junto a Deus, peço que me dê a força e a coragem necessárias para resistir ao ataque do inimigo. Eu sei que sem a tua ajuda sou fraco e vulnerável. Sem ti para me proteger sou presa fácil para as garras do mal. Ó São Bento, com tua presença poderosa e tua luz divina, livra-me de todas as ciladas e armadilhas que o mal tenta colocar em meu caminho. Que teu santo nome seja um escudo protetor contra todo o mal que se aproxima de mim. Que tua presença seja um farol que me guie pelos caminhos da verdade e da justiça para que possa viver com a paz de Deus. São Bento, peço que tua proteção divina me envolva e me mantenha a salvo de toda a maldade e da inveja dos inimigos. Sei que nossos inimigos são muitos, mas com tua intercessão sinto a força para enfrentá-los de frente e mandá-los para longe de uma vez por todas. São Bento, concede-me a paz e a tranquilidade que tanto busco para que possa seguir em frente e alcançar meus objetivos sem medo nem insegurança. Ó São Bento, tu que enfrentaste o mal com bravura e confiança em Deus, ensina-me a seguir o teu exemplo e a resistir ao ataque do inimigo com fé e bravura. Que tua intercessão me fortaleça e me dê a coragem para enfrentar os desafios da vida e vencer as tentações do mal. Que a tua proteção me livre de todas as doenças e males e que me dê a saúde e o vigor para seguir em frente com confiança e alegria. São Bento, que a tua bênção me acompanhe em todos os momentos para que eu possa sentir a tua presença em minha vida e ser protegido e amparado por tua poderosa intercessão. Ó São Bento, que tua oração me ajude a mandar embora, de uma vez por todas, todos os inimigos que me atormentam e que me perturbam e que me dê a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir em meu caminho. Que tua presença me console e me dê a esperança de um futuro melhor, livre de todas as angústias e preocupações que os inimigos produzem. Ó São Bento, tu que és o santo da paz e da justiça, ouve minha prece e intercede por mim junto a Deus. Livrai-me de todos os males, livrai-me de todos os inimigos, afaste todos os inimigos de mim, mande todos para longe e que eles nunca mais se aproximem de mim. Eu creio, já está feito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos criar uma corrente de fé? Deixe abaixo nos comentários qual é a sua principal súplica a São Bento para que todos possamos rezar juntos. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.